Música Essa parceria nos fortalece mais um pouco aqui. E nós não podíamos climatizar o nosso quarto e nossos idosos. E quem proporcionou para nós foi o Cicobi Centro com essa usina, que instalou aí há 60 dias, já estamos recebendo benefício, mais de mil reais por mês que nós já estamos recebendo, coisa que nós que tínhamos tirado do salário dos nossos idosos. Hoje nós vamos ter a climatização com essa parceria do Cicobi Centro, nós somos parceiros cooperados lá também, e conto com o nosso apoio ao Cicobi Centro. Música Esse investimento veio na hora certa, essa parceria com a cooperativa Cicobi Centro, nos ajudou muito, a gente vai conseguir uma economia de mil reais mensais, no valor de 12 mil anual, que a gente vai conseguir transformar e investir num planejamento de qualidade de vida para esses idosos, né? Faz parte do nosso planejamento anual, né? E com essa equipe, com essa colaboração da cooperativa, a gente vai conseguir trazer benefícios para o nosso lar. Música O da Cicobi Centro é muito bom quando a gente tem a sorte de encontrar nas comunidades projetos como esse do lar do idoso, né? Que também tem esse cuidado com a comunidade, está lá nos nossos princípios, né? Interesse pela comunidade. Então, quando isso se encontra, né? Uma instituição que quer cuidar das pessoas, isso também está no DNA do cooperativismo e está muito no da Cicobi Centro. Então, é um momento muito bom que a gente consegue fazer uma entrega coletiva para um público que interessa tanto para nós, igual o público da terceira idade, cuidar dos nossos queridos. Música Música Música